E hoje o Tribunal de Justiça deve retomar as negociações com os servidores do Poder Judiciário. Mais detalhes com a repórter Camila Paulino. Bom dia, Camila. Bom dia, Thalita. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando Perri, marcou para hoje, a partir das 10 horas da manhã, uma reunião com o intuito de retomar as negociações junto ao Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário. Esta reunião foi agendada após o Sindicato protocolar na semana passada o final da greve e anunciar o retorno dos servidores ao trabalho nesta última segunda-feira. Camila Paulino, para o RDTV.